Jornal da Manhã. Show Ritmos Jornal da Manhã. Show Ritmos A apresentação, Roseli Bueno. Show Ritmos do Brasil. Realização, ICV. Instituto Cultura e Vida. Prefeitura de Diadema. O futuro se faz agora. Secretaria de Cultura de Diadema. Cultura é direito social. Apoio. Portal Clique TV. Tormetal. Rádio Trianon AM 740 KHz. Programa Rádio OQ. A apresentação, Roseli Bueno. Nex FM ponto com G-Service, USP FM Fundo Social de Solidariedade de Diadema, Informativo GBL, Comédia, Abessa Limão, Agência, Ordem dos Músicos do Brasil, Regional Diadema, Padaria Dondoc R7, Cartão de Visita Ordem dos Músicos do Brasil Rádio Globo, Rádio nove de Júlio AM, mil e seiscentos Kilohertz, valeu, organização sempre a mão, Rádio Energia Mix, Associação Comercial Empresarial de Diadema Diadema nas redes, uma campanha Ame, Ampare e Respeito Os Idosos, Show Ritmos do Brasil Ritmos do Brasil Vinte de setembro, domingo Às dezesseis horas, no Teatro Clara Nunes, Boa Graciosa Trevento, Diadema São Paulo Mais informações, zero onze Quatro zero cinco neia Três três meia neia Quatro zero cinco neia, três três meia neia Aproveite, ingressos Promocionais pelo site Agarre.com